Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Estamos em dia de comeback japonês do Stray Kids, né? Me tirem uma dúvida, o último comeback japonês do Stray Kids foi aquele feat com a Lisa? Lisa, cantora japonesa, não a do Blackpink. O que foi, não foi? Eu tô assistindo Demon Slayer agora, mano. Já tô no episódio 15 já. E ela cantar a abertura, né? Foi muito sucesso. Pô, eu tô... Pior que por essa coisa, né? Acaba que não tem nada a ver com os Stray Kids, mas tem. Eu tava hypado por esse comeback deles. Não tenho certeza se o último foi esse com a Lisa. Bora, bora ouvir o álbum também. Não sei se já saiu, né? Tem ideia se a gente demorar pra sair. Não tem legenda. Ó! Meio álbum, ele tá segurando o mundo. Lugia grega. Abo já saiu? Vamos embora. Você tem essa mitologia? Soletrado e Posto Jackson e os Olimpianos, cara. Ler uma Ilíada que é bom? Não quero. Mas ler, porra, 10 livros de Posto Jackson e os Olimpianos, caralho. Já li até duas vezes. Pô, muito foda essas partes de Shangri-Man. Gostei muito de como... O Stray Kids sempre tem rap, né? Nem sempre. Mas quase sempre. Gostei muito de como os raps entraram na música. Vai não malhar pra ficar igual o Baguichan, né? Porra. Nós estávamos falando sobre essas diferenças dos comebacks coreanos pros japoneses. Eu acho que é notável a diferença de Giant pra Chik-Chik-Bum. Visualmente. Agora, de Giant pro último comeback japonês do Stray Kids, você percebe a semelhança. Entende? E não é uma questão de inferioridade. Mas sim que a rapaziada que produz os MV japoneses é diferente da direção dos MVs coreanos. Mas assim, não acho os MVs japoneses ruins. Mas acho os MVs coreanos melhores. Perfeito? Haru é o grupo que tem a mesma qualidade pra um MV coreano e pro MV japonês. Haru é. Repito. Não estou dizendo que esse MV tem ausência de qualidade. Haru é o grupo que tem três linhas. Haru é o grupo que tem a mesma qualidade. Haru é o grupo que tem a mesma qualidade. Orçamento é diferente? Ah, com certeza. Não tem como ser igual, né? E até mesmo em grupos que são muito gigantes no Japão. Tipo, tá difícil. Pô, tu tava lá no Japão, né, pessoal? Ela tava tendo promoção desse comeback e aí tavam vendendo refrigerante. Caralho, que doideira. Que doideira. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Ó. Que doideira, mano. O pessoal comprando. Ó. E é isso. É refrigerante, né? Poxa, essas máquinas muito iradas, assim. Pena que quase não existe hoje em dia, né? Caralho. É refrigerante só, né? Não vem... Eu guardaria o refrigerante com a cara do meu bias. Foda-se. E se não fosse meu bias, eu guardaria também. Foda-se. Muito legal, muito legal. Gigante curiosidade. Não... E aí